Como é que um prefeito, um homem público, vai para um microfone, num palanque, com centenas de pessoas, num ato de campanha eleitoral, dizer que a candidata vice estava querendo botar banca porque é novinha, bonitinha e durinha. Mas quando ela tiver 60 anos, ela não vai mais estar assim, bonitinha e durinha. E aí, o que ela vai fazer? Onde isso deveria aparecer? Numa pauta política, em lugar nenhum. É um absurdo o tipo de tratamento que a gente recebe. E lá a gente acompanha vários casos. Tem o caso, por exemplo, da vereadora Lindy Neis de Manacapuru, que foi caçada duas vezes arbitrariamente em uma manobra totalmente ilegal, foi ameaçada na rua, ameaçada por seguranças. A vereadora Tatiana de Borba, que você falou, a vereadora Cristiane de Novo Aripuanã, que foi ameaçada também nas ruas por pessoas ligadas a políticos e por policiais. A gente tem o caso da secretária municipal de Borba, que também foi ameaçada e chegou a ter seus direitos políticos praticamente caçados pelo prefeito quando ele a desfiliou de um partido no qual ela estava afiliada. A vereadora Jaqueline, aqui em Manaus, que já sofreu xingamento por parte de outros vereadores ligados ao prefeito Davi, da liderança do prefeito Davi Almeida. Ela recebeu ameaças, xingamentos. Nós, inclusive, enviamos ao TRE o caso da professora Jaqueline. Enfim, o caso da professora Áurea, que eu acho que você vai mostrar também daqui a pouco. Então, qualquer ato que tenha o intuito de impedir ou de restringir o acesso de uma mulher a um cargo público, a um espaço público ou ao exercício de uma função pública, seja parlamentar ou não, é uma violência política de gênero.